Beleza, galera? Olha a Master, sinistrona! Essa daqui é do Dias! Olha aí, a galera conhece ele, é o Dias lá. Nós vamos fazer aqui hoje, rapaziada, a troca da iluminação. Pode ligar! Ela está com lâmpadas originais, amarela, super branca, pisco alto. Aí tudo amarelo, tá? Nós vamos colocar tudo BCL. Vai ser BCL branca no milha, amarelada no farol baixo e branca no alto. Todas as lâmpadas de qualidade. Olha como é que está o foco dele aqui embaixo. O outro eu não sei onde está, não estou enxergando. Farol de milha, nada aqui também, tem nenhuma marca de iluminação. E a gente vai trocar a iluminação por LED. E aí, com certeza, vocês vão ver essa marcação, a iluminação aqui, mostrando porque a lâmpada é top! Beleza? Acompanha aí, já se inscreva no canal para receber os vídeos aí. Já deixa seu like e acompanha aí para ver como vai ficar o caminhãozinho aqui do Dias. É nóis! Tamo junto! Bora! Tá feita a arte, rapaziada! Foi feita a substituição das lâmpadas, farol alto, farol baixo, milha, todas LED BCL, farol baixo amarelado, para ele não ter dor de cabeça na estrada, né? Luz amarela, só que, porém, muito mais forte que a original. E as brancas aí é uma ignorância de iluminação. Beleza? Então vamos lá, vamos ver o resultado agora de frente, né? A estética. Pode ir lá mandar, ó, os milhas, ó o farol baixo, LED BCL, galera, pisco alto. Eita! Vamos ver na parede. Vocês lembram que eu mostrei para você que não tinha luz nenhuma? Ó aqui, ó. Olha a linha de corte, certinho. Ó, ó. Vem para cá também, aqui, hein? Não dá para ver porque a distância aqui é maior. Mas olha a iluminação que ele ganhou, amplitude. Isso aqui é luz que vai para a lateral, que nem foi para cá. A alta piscou aqui, ó. Olha isso. Apaga o baixo. Apaga o baixo. Só o alto. Ó. Forte, hein? Olha. Show de bola, galera. Show de bola. Pode apagar. Só os milhas. Apaga o milha. Acende. Vocês viram a diferença de iluminação? Está claro, galera. Não dá para a gente mostrar aqui nitidamente. Mas apaga e acende. Olha lá, ó. O quanto que ele ganha de iluminação aqui, que é a área da frente aqui. Só que de dia, com essa claridade enorme aqui, não dá para a gente ver. Apaga e acende. Olha lá. Viram? Então está aí. Essa é a luz LED BCL. Desliga tudo aí, ô Dias. Desce aqui para a galera te ver. Esse aí é o Mano Dias. Amigo do Sampaio. Amigo do Mano Wilson. Tudo para a galera da Master aí, que sempre está aqui fazendo arte com a gente aqui. Hoje foi a vez do Dias que veio fazer a brincadeira aí. E aí, Dias? Está aprovado? Está aprovado, viu? Vamos testar na rua agora, né? Agora pegar uma viagemzinha boa aí. De mandar gravar vídeo, marca a gente, manda para a gente, a gente posta aqui e mostra para a galera aí que não é só estética, galera. É principalmente qualidade de iluminação e, principal, segurança na condução do carro. Beleza? Está aí. Viu o Dias? Dá umas piscadas que ele responde. Agora é uma mini Scania. É nóis. Dá uma joia.